Na semana passada o professor Antônio Bis recebeu o título de cidadão santista na Câmara de Santos. O discurso de saudação foi feito pelo vereador Zequinha Teixeira, autor do projeto. São 50 anos de carreira, 7 formações acadêmicas e há 10 anos ele vem passando seus conhecimentos como professor dos cursos de formação profissional da Fundação Setaporte. E para o professor Antônio Bis receber essa homenagem foi emocionante. Uma emoção tão grande que a gente não imagina como agradecer, principalmente quem indicou, quem escolheu, a atividade do vereador que fez a indicação e a praticagem também que me indicou como pessoa. Mas a gente sente quase que todo poderoso na cidade de Santos. Porque o que a gente já fez até agora ainda é tão pequenininho, mas um compromisso que a gente recebe nessa homenagem é de quanto mais a gente pode fazer para esse povo da nossa tão querida cidade de Santos.